Olá, meus queridos e amados alunos do Maternal 2! Vocês estão bem? Hoje o nosso assunto será higiene da casa. Todos sabem que criança não trabalha, criança precisa estudar, criança precisa brincar, porém há algumas tarefas na casa que a criança pode e deve colaborar para um bom andamento dessas atividades domésticas. Tudo bem? Eu vou apresentar algumas dessas tarefas. Vamos lá? A sala é uma dependência da casa. Ela faz parte da nossa casa, portanto devemos cuidar para que ela seja um local aconchegante, limpo e agradável de ficarmos. Podemos fazer limpar, passar um paninho, tirar poeirinha, uma poeirinha mais leve, varrer para tirar aquela sujeirinha que vem junto no calçado quando a gente anda. E também, principalmente no caso das crianças, quando brincar, guardar todos os brinquedos. Você não pode espalhar todos aqueles brinquedos pela casa e deixar somente para o papai, para a mamãe, para a vovó recolherem. Vocês que são os responsáveis por cuidar dos seus brinquedos. No quarto, que é o local onde dormimos, descansamos, ele precisa ser bem limpinho, para que possamos também ter uma boa saúde. Enquanto a mamãe faz aquele serviço mais pesadinho, que não seja aquele serviço adequado para uma criança, como por exemplo, tirar o pó, usar o aspirador de pó. Vocês crianças podem arrumar a sua própria cama. Isso também é um cuidado de higiene, é um cuidado da higiene pessoal, porque a cama tem que estar sempre limpinha. E um cuidado com seus objetos pessoais também. Na casa, todos devem colaborar com a higiene do local. A cozinha é um local onde todos passam por ela, né? Então, todos devem colaborar para que ela fique limpa também. Tanto o papai, quanto o irmãozinho. A irmãzinha pode passar um pano onde estiver sujo. E pode também lavar a louça, um colaborando com o outro, para o local permanecer sempre limpo e organizado. A lavanderia é um outro local muito importante, porque é de lá que saem aquelas roupinhas cheirosinhas, limpinhas, que a mamãe, que a vovó, normalmente elas que lavam as roupas. A filhinha guarda, a vovó passa e a mamãe lava. É o momento em que todos colaboram com a limpeza. Com a limpeza do local e com a limpeza das nossas roupas. O banheiro é um outro local muito importante. É um local onde todos passam por ele. Todos da família passam por esse local. Então, todos devem colaborar com a limpeza desse local. Quando for ao banheiro fazer as suas necessidades, é necessário dar descarga. Se sujou a pia, passa um paninho e limpa. Se sujou o chão, você mesmo pode limpar. Mas, como vocês ainda são pequenos, é bom limpar, mas com o acompanhamento de um adulto. Tá bom? Com orientações de um adulto. Pode ser o papai, a mamãe, a vovó, o vovô. Alguém que estiver na casa para orientá-los da melhor forma possível. O quintal também é um local muito agradável. Onde todos podem executar algum tipo de tarefa. Como limpar o chão, tirar aquela sujeirinha, as folhas das árvores, das plantas. Cuidar para que fique bem limpinho. Também, aguar as plantas. Deixar aquele local onde as plantinhas estão bem limpinho e organizado. Ou, crianças, quantas coisas vocês podem fazer. Porém, o mais importante de tudo é vocês cuidarem dos seus estudos, brincarem e serem felizes. Cuidar dos seus objetos pessoais, da limpeza do local onde você se encontra, é muito importante. Porque cuidar da limpeza da nossa casa também é cuidar da nossa saúde. E devemos colaborar com toda a nossa família para que essa organização seja permanente. Para que essa limpeza na nossa casa seja permanente. Limpar a nossa saúde, limpar a nossa casa, deixar a casa bem limpinha, também é cuidar da saúde. Lavar uma louça, limpar algo que sujar. Isso nós podemos fazer. Crianças, por hoje é só. Até breve e beijos para vocês! Beijo!